Três processos, 48.500, 54.11, 2015 e 71. Pedido de revisão de tarifário extraordinário da Companhia Sul-Paulista de Energia. Diretor-relator, doutor Reif Barros. 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 das razões, da análise feita, do pedido, das diversas motivações que sustentam o pedido da concessionária, e cada um tem alguma particularidade que está explorada no voto de maneira exaustiva. Mas, de maneira resumida, a apresentação técnica explicou que, de fato, não desconhecemos um certo descasamento no fluxo financeiro que houve do ano passado até o próximo reajuste tarifário, pelas razões que foram explicadas. A questão da CDE, que foi fixada no ano passado, já em março, portanto, ficou uma defasagem que foi ao longo do ano sendo resolvida, inclusive um fluxo de recebimento da distribuidora do fundo CDE também, que não aconteceu dentro da normalidade, a questão da energia de Itaipu. E, de fato, o processo tarifário não consegue zerar o efeito financeiro, o descasamento financeiro. Ele consegue tratar o efeito econômico, mas o financeiro, e uma eventual revisão tarifária extraordinária iria carregar a mesma dificuldade, porque uma eventual revisão tarifária iria reconhecer algum valor que seria recuperado nos próximos 12 meses. E como, inclusive, boa parte das empresas, como foi explicado na apresentação técnica, tem processo tarifário cujo processo ordinário, inclusive, já tem uma audiência em aberto e vai acontecer proximamente, então, a revisão tarifária extraordinária, ainda que em alguma medida, alguma defasagem nessa questão financeira possa existir, o remédio não seria propriamente a revisão tarifária extraordinária. Importante frisar que a NEL está atenta e está procurando aprimorar o processo de reajuste e revisão tarifária, no sentido de alcançar essa neutralidade do efeito financeiro econômico, como eu disse, a CVA já, em grande medida, já resolve, e o financeiro realmente ainda tem algum nível de descasamento. Tanto é que está na pauta da reunião de hoje, inclusive, a questão da CDE, para fechar, desculpa, da bandeira tarifária, que é uma preocupação que tínhamos do começo, já que o ano passado também a gente revisitou esse tema ao longo do ano. A CDE, que já tem audiência pública e devemos, proximamente, fechar o assunto, como foi também explicado na apresentação técnica, elas apontam em uma direção oposta, portanto, já corrigindo e até neutralizando, em grande medida, esse efeito, porque agora vai ser um movimento o contrário, tanto já foi com o Teipu, como será, em princípio, com relação ao CDE, ou seja, um valor menor do que o ano passado, portanto, a empresa vai ter um efeito financeiro contrário, que vai neutralizar isso. Então, claro que os votos e a nota técnica da área, a apresentação técnica foi uma síntese, um resumo, ela enfrenta de maneira exaustiva cada um desses pontos. Para não, evidentemente, a ANEL considera importante, como é uma figura prevista no contrato e nos regulamentos, a revisão tarifária extraordinária. De fato, a ANEL tem essa responsabilidade de preservar o equilíbrio econômico financeiro e econômico. Então, não estamos descuidando disso, só que realmente as análises feitas, pelas razões que eu aqui, de alguma maneira, resumi, elas apontam na direção que não seria o caso de fazer essa revisão tarifária extraordinária. Ok. Então, em votação... Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o voto do relator. Também voto com o relator e proclamo, então, que a diretoria decidiu, por conhecer do pedido de realização de revisão tarifária extraordinária, interposto pela Companhia Sul Paulista de Energia, CPFL Sul Paulista, para, no método, negar-lhe provimento. Próximo. Próximo.